Bom dia galera, chique show, que é o matuto da cidade Já estou em outra chácara aqui, 5 quilômetros de onde estava O rio está bem seco, choveu esses dias, mas foi pouquinha chuva Pé de mamona, pé de banana Tá bom, estou olhando daqui Aí sua mãe vai te dar um pitão A criança é bicho danada, queriam descer comigo, ela achou uma flor e já ia levar para a mãe dela Rio está bem seco, rio da cidade também lá dá para ver o fundo Ela estava comentando que tem uma onça que de vez em quando ela passa por aqui em Miano Nossa, o Suarana É muito bom, muito bom Ontem eu estava comentando né Já fazia 7 meses que eu não vinha em um sítio Deus é bom e maravilhoso, hoje eu estou aqui Ela falou, mas não pode ficar tanto tempo sem um sítio Eu falei, mas a gente que vai no sítio dos outros é assim né A gente só vai quando a turma convida Mas nem imaginava né Eu tinha convidado esse amigo meu para vir para cá Mas ele falou que estava sem dinheiro Aí hoje cedo quando vejo ele está batendo na minha janela Essa noite eu não consegui dormir, tinha uma festa na casa da minha irmã na vizinha Outra vez que eu olhei no celular era 4 horas da manhã E eu não tinha conseguido dormir ainda É bom demais gente Nossa, tem uma ceva para pomba aqui Matar os pobres, ela cura Outro sítio que eu não sei se nós vamos hoje Que eu gravei quando tem outro canal é atrás daquele morro lá Mas estamos para cá hoje O sogro dele que mora lá está aqui Não sei se nós vamos para lá hoje Uns pede caruru aqui, mas não tem nenhum bom Bastante folha para comer Tudo feinho É isso aí galera Show de bola, é show de bola, é show de bola